Como é que é, cara? Tá, eu sou a gente, tá, o que é? Alô! Aí, Zeca, aí Zeca! Aham! Maria! O que é? O que é? O que é? O que é? Que para ela vai se ver, hein? O que é? Que para ela vai se ver, hein? O que é isso? O que é isso?